Olá, segue duas versões aqui do gravador PicKit 2, tá? Tem a versão aqui metálica, né, ó, robusta pra uso em bancada, tá? Ambos as placas aqui dispensam uso de fonte externa, tá? Ela aproveita a própria energia da porta USB do seu computador pra gravar o microcontrolador, tá? Então tem essa versão aqui da placa, né? Deixa eu pegar uma na mão aqui mais fácil aqui, ó. Tá vendo, ó, placa portátil compacta, né? E outra com envolta de uma estrutura metálica aqui, pra uso em bancada, eleita respingo de componentes, etc, né? Você vê que as configurações são diferentes, né, das placas. Porém, a gente envia junto aqui, ó, é um CD, né, com software aqui. Pra você poder se orientar aqui, né, ó, vai o manualzinho, né? Deixa eu pegar aqui pra gente pilotar pra gente ver aqui, ó. Vai o manual aqui, com a foto do produto, né? Porém, aqui na descrição aqui, a gente já desmembra em duas partes, tá? Duas versões de placas aqui, ó. E aqui, ó, as duas versões de placas aqui, ó. Tá, ó. As duas placas possuem aquele recurso gravação em circuit, né? Tá? O ICSP lá. E as versões de chips que eles gravam aqui, tá? Aqui a placa versão nova e a placa versão metálica, tá? Então, só pra gente comparar aqui, ó, tá vendo? Pra gravar um chip de 40 pin, eu tenho que fechar esse jumper e esses dois jumpers. Se a gente vier na placa aqui, ó, eu teria que fechar aqui esses dois jumpers, mas esse jumper local aqui, ó. Igual tá o caso aqui, ó. O jumper fechado aqui e aqui. E agora a gente vai simular uma gravação aqui, tá? O ritual aqui com o MPLAB aqui, tá? Junto também vai o MPLAB. Você pode baixar o próprio site da Microchip ou baixar no seu computador do CD que nós enviamos, tá? Aí vai, ó, que tem um ícone depois de instalado, né? Você vai abrir ele aqui, ó. Tá? Ele vai falar que já tá aberto. Então, ele só vai abrir ele aqui, ó. Tá instalado. E tem uma pegadinha aqui no MPLAB aqui, tá? Ó, quando a gente vem aqui em configuração, ó, device aqui, ó. Pra gente procurar entender o que tá acontecendo aqui, ó. Se eu selecionar aqui um chip aqui, ó, que não... O PicKit não grava também, que fica apagado aqui. E se eu der um OK aqui, aí acontece, ó. Quando você pedir aqui pra conectar aqui com o PicKit 2, ó, ele vai ficar desabilitado, tá vendo? Você não consegue conectar a placa, ó. Então, não é que a placa pifou. É simplesmente tem que vir aqui, ó. Configurações, né, ó. Select device aqui e selecionar o PicKit. No caso, a gente vai selecionar aqui o 16F, que a gente já tem um aqui pra gravar. Pra simular uma gravação aqui, tá? É o 16F 877. 877, né? Tá aqui mais um pouquinho. Aqui, ó. 877A. Aí, vocês também já fica o ícone verde aqui, ó. Que dizem que todos esses gravadores que eles gravam esse PicKit aqui. Vou dar um OK. Aí, vem aqui, ó. Em programa. Selecionar o programa, né? E vem aqui em PicKit 2. Então, ele já habilitou aqui, ó. Ó, eu dou um conectar. Ele já conectou, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Pronto o PicKit 2. E agora tem um procedimento aqui também, gente. Como a placa absorve a energia da porta USB, Se você já conectar direto com o PicKit aqui, Corre o risco que você não conseguir gravar o seu chip. Nem ler. Então, tem um outro procedimento que a gente desconecta o chip, né? Basta desatarraxar ali. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir em Import. Importar o programa que você quer importar, né? Aqui, eu gravei uma pasta aqui no diretório, né? Clica aqui, ó. Vamos abrir. Dá dois cliques, vou dar um abrir aqui. Dá dois cliques, ó. Ele já importou o programa. Aí, feito isso, eu venho aqui, ó. Prenso o chip aqui, né? Com a orientação dele aqui. E conforme o manual. Tá vendo, ó. A parte chanfrada aqui pra frente, é? O ponto do conector Zip. Se a gente dá um zoom aqui, ó. A parte chanfrada aqui na frente do conector Zip aqui. Zip, né? Não tem como errar. E vamos lá, então, agora. Pra gente ver, ó. O processo é muito rápido. Vai dar um zoom. Até ele vai correr aqui uma barrinha aqui embaixo, aqui, ó. Da gravação. E vai correr o descritivo aqui. O que que aconteceu com o... Pra ficar com a programação, né? Eu venho aqui, ó. Programa. E programa. Ó. Ele correu e já correu a barrinha embaixo. Então, já gravou, ó. Deixa eu observar aqui, ó. Sucesso, tá? E se a gente observar na placa, o que que acontece aqui? É só pra gente dar uma olhadinha. Quer ver, ó. Vamos lá, gravar de novo, ó. Programa. Ó, ele pisca lá o LED de ocupado, né? Do business ali. Já foi. Já gravou. Já gravou. Vou ver pro outro ângulo aqui, ó. Tá vendo? Tá conectado, né? Vou mandar programar, ó. Programar. Ele pisca o busy. Já foi. Tá bom? Aqui tem a conexão ISP aqui, né? ICSP aqui pra gravação em circuit. Tanto pra você gravar o internamente, como você gravar o externamente, tá? Que nós até usamos aqui, ó. Com cabinho. Pra gente configurar nossas placas aqui. E acelerar o processo de industrialização aqui. De fabricação, né? Então, outro detalhe também bacana aqui, gente. É esse aqui, ó. Se quiser falar aqui. Você pode ler, ó. O programa. Pode verificar. Apagar, se quiser, tá? Ou dá uma carga nova aqui, ó. O sistema operacional dele de novo, ó. Você clica ali aqui, ó. Vai fazer um auto-check. Vai baixar o sistema operacional de novo, ó. Tá vendo? Tá gravando, ó. E já foi, já, ó. Já foi. Não é não? Download corrida. Bom sucesso. E você pode vir aqui agora, ó. E mandar conectar. Então, conecte aqui. Se quiser dar um conectar, vai acender um ledzinho amarelo ali, ó. Bom, ó. Conectou. É isso, gente. Espero que tenha esclarecido e ajudado aí alguma dúvida aí na programação do... Do uso do MPLAB com PIC KIT, tá? Se gostou aí, ó. Inscreva-se aqui no nosso canal. Tem sempre novidades aqui na parte...